A greve dos professores estaduais aqui no Rio Grande do Norte continua. Os professores seguem uma pauta de mobilizações nacional contra a reforma da Previdência. Além disso, os professores aqui do RN têm outras reivindicações locais. A greve dos professores estaduais teve início no último dia 15 de março, mesmo dia em que servidores públicos, movimentos populares e centrais sindicais realizaram um ato nacional contra a reforma da Previdência. Mesmo com a exclusão dos servidores estaduais e municipais do texto da reforma, a greve continua. O que queremos para toda a classe trabalhadora é que possam se aposentar, ter o direito de aposentadoria. Entendemos que da forma como está posta, o governo apenas quer desmobilizar o movimento em nível nacional. Então, no Rio Grande do Norte nós vamos permanecer em greve e a orientação do sindicato é que as escolas permaneçam em greve com atividades, inclusive com os estudantes. A reforma da Previdência é o motivo nacional de luta e de greve. Mas aqui no Estado tem alguns outros motivos que também estão merecendo atenção. Reforma no ensino médio, escola sem partido e precariedade nas estruturas físicas das escolas incentivaram esses professores a permanecer em paralisação. A greve também é contra a chamada lei da mordaça, que tem um nome mais bonito, que a gente não gosta de usar, que é a escola sem partido. Mas, na verdade, essa lei coloca como se nós, professores, fôssemos inimigos da sociedade. Coloca como se nós fôssemos doutrinar os estudantes. E alguns temas a gente fica até um pouco censurado em falar, como a questão do racismo, a questão de gênero, a questão da mulher, a questão de revoluções. A reforma do ensino médio, onde disciplinas importantes para a formação crítica, social, cidadã do educando foram deixadas até agora de lado, foram colocadas como facultativas. Mas a gente sabe que poucos são os alunos que vão querer se estudar, vão querer se adentrar nessa área de humanas. Geografia, história, o ensino da arte, que é totalmente influente na criticidade do aluno. E os alunos decidiram ficar ao lado dos professores no movimento grevista. É o que conta o João Vitor, aluno de uma escola estadual aqui do Rio Grande do Norte. Tivemos em conjunto um ato com o Ateneu e a Escola Francisco Ivo, que são as três escolas que aderiram a esse ensino integral, semi-integral. E qual foi o objetivo? A gente tentou forçar uma reunião com a secretária da educação. E a gente conseguiu fazer a reunião. E tivemos até algumas notícias positivas, tivemos alguns resultados positivos. Então esse foi um dos principais objetivos que nós estamos procurando.